Seja lavado da antiga culpa pelo batismo e renasça pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova Nós os pedimos, ó Pai Que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo E todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo Ressuscitem com Ele para a vida eterna, por Cristo nosso Senhor Fortes do Senhor, bem-dizem o Senhor Louvai-o, exaltai-o para sempre Amém 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 Amém